Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Vamos ver como os dois times estão em campo. E a bola vai rolar. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa a partida que muita gente está esperando. Para apitar o jogo, o Wilton Pereira Sampaio com Bruno Pires e Leone Rocha nas bandeiras. André Castro e Roberto Silva como os árbitros assistentes atrás dos gols. Recebe. Vinícius faz a bola esticada. Boa movimentação. Fábio Santos. Viu e abre para ele. Cabeçada. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Cabeçada perigosa. E a bola vai embora pela linha de fundo e lamenta porque teve a chance de fazer o gol. E a bola vai embora pela linha de fundo. Se manda pelo lado direito. Falta nele. Cabeçada perigosa. Cabeçada. Faz a abertura. Tentou e não conseguiu a jogada. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Elias. Patzio para frente. Na hora do passe, errou. Bola para ele. Olha a ginga. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Estava no meio da área e cabeceou com perigo. Fez bem a jogada. Elias. Agora tenta sair no toque. Agora apertou e tocou a bola para fora. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. E agora termina o primeiro tempo. Continua 0x0. O Caio, jogo mais pulga-cima do que para você, hein, cara? Fala a verdade. Não, é mesmo. Muito faltuoso, de muita marcação, né? O sistema de... Os volantes trabalhando bem no jogo. Está faltando um pouco de criatividade no jogo. Fala em jogo para você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Meteu boa bola. Se já quer o contra-ataque. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Vai prendendo bola. Não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Patrick. E vem com perigo. Resolveu virar o jogo. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Olha que jogada, hein? O torcedor gostou da ação do zagueiro. Vinícius. E aí tem uma substituição ousada e boa. Que se vai surtir efeito ou não, são outros 500. Elias. Jogou para frente. Vinícius. Casares. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Foi para o lance individual. Bola foi boa. Cabeçada. Toca para fora. Houve desvio. É escanteio. Olha que jogada, hein? Afasta o perigo. Fez bem a jogada. Bateu para o gol. Pô, ele deu foi uma engrossada monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá para frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? Olha lá. Deu sorte. Muito mais do que juízo. Olha lá. O Cazares. Tenta puxar o contra-ataque. Cruzamento feito para dentro da grande área. Sensacional o goleiro! Que defesa! Tentou o lançamento, foi forte demais. Está muito descalibrado e perde esses lançamentos. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Torcedor meio perplexo com o que viu hoje do time criar oportunidades. E a bola não entrou. É o Jornal da Globo que vai... 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 Obrigado.